Francis Ngannou protagonizou diante de Tyson Fury, quase que um remake frame a frame do filme Rock e um lutador de 1976. A grande questão é que não foram só naqueles 30 minutos no ringue aqui na Arábia Saudita que o Ngannou pareceu estar vivendo uma película, um filme de Hollywood. Na verdade, a vida toda do Predador parece ser uma obra daquelas que se você assistisse ao filme, diria que os roteiristas exageraram demais. O documento Queixo de hoje vai falar de uma jornada épica de dar inveja em Forrest Gump. Francis Ngannou nasceu no pequeno vilarejo de Batier, onde moram apenas cerca de 10 mil pessoas e que fica situado na região oeste de Camarões. Isso por si só já é contexto suficiente para muita gente entender os desafios e as dificuldades que esperavam o jovem na sua vida. Mas deixa eu acrescentar um fator aqui que muitos talvez não tenham sequer associado. Ngannou nasceu em 1986. Neste exato momento, Camarões encontrava-se em meio à pior crise econômica da sua breve história. O país tinha se tornado independente da França e do Reino Unido em 1960 e 1961, respectivamente. A renda e o PIB per capita despencaram. Na verdade, a crise foi tão grave que o encolhimento das duas métricas se repetiu ano a ano até 1993. A inflação galopante empurrou ainda mais famílias para baixo da linha da pobreza. O segundo de cinco irmãos, Francis cresceu em uma casa atribulada, principalmente segundo ele próprio, devido à presença do seu pai, cuja fama de brigador de rua se estendia também para a violência dentro de casa. Esse foi o primeiro grande marco na vida de Ngannou. Os pais de Ngannou se divorciaram e, por mais que isso tenha sido o fim de um pesadelo para que a mamma enganou, marcou o início de outra fase muito complicada para a família. Sem grana para continuar estudando e, com a necessidade apertando cada vez mais em casa, o Francis foi trabalhar nas minas de areia. Ele tinha apenas 10 anos de idade e já trabalhava coletando e carregando caminhões de areia por 10, 12 horas, às vezes até mais do que isso diariamente. O Francis sentiu que sua infância foi tomada e a situação como um todo também teve impactos sociais. Ele contou em uma entrevista ao podcast Joe Rogan que não tinha amigos, não porque ele não quisesse, mas porque preferia sequer se aproximar de outras crianças por receio da rejeição. Por muitos anos, esperou que alguém o resgatasse, que alguém fizesse alguma coisa para pelo menos amenizar essa situação, mas rapidamente ficou claro que as pessoas que se importavam com ele não tinham condição e terceiros que até poderiam ter condição não se importavam. O Ngannou estava por sua própria conta. Ele fez o possível para se virar, cresceu em modo de alerta constante e com foco sempre em sobreviver e subsistir, acumulando múltiplas jornadas de trabalho, inclusive como mototáxi. A essa altura, veja bem, o Ngannou tinha 22 anos, um terço da expectativa de vida em Camarões, segundo dados da OMS, e ele não tinha tido qualquer contato com o esporte até então. Qualquer que fosse o caminho a ser traçado, estava claro que o Francis teria que percorrer um trajeto muito, mas muito mais longo do que a esmagadora maioria dos seus competidores. Mas ali, em 2008, houve um momento de ruptura. Francis Ngannou conheceu um pugilista que havia pendurado as luvas três anos antes, um tal de Mike Tyson. Daquele momento em diante, Ngannou só tinha um objetivo em mente, boxear. E ele faria o que fosse preciso para alcançar esse objetivo. Ele vendeu sua moto e usou dinheiro para começar a treinar boxe, aos 22 anos, em uma academia pequena do interior do Camarões e para completar, fora da sua cidade natal, longe da família. Lá dentro, Ngannou chegou a duas conclusões. A primeira era de que o boxe, e as artes marciais em geral, eram sua grande paixão. Os componentes físico, técnico, mental e as lições mudaram drasticamente sua forma de encarar a vida. E segundo, talvez até por conta da combinação do número um, com a missão de melhorar de vida, de que não seria possível fazer isso dentro das condições que ele se encontrava. O Francis havia mudado dentro de si, mas ele também precisava mudar o seu entorno. E até aqui na nossa história, o Ngannou já é um adulto. Jogou a vida inteira no hard e está tentando buscar uma saída por meio do esporte. Mas, como diria o mordomo Alfred no filme Batman O Cavaleiro das Trevas, as coisas ainda iam piorar bastante antes de melhorar. É difícil conseguir dados que representem a realidade fidedigna da imigração ilegal entre África e Europa. Afinal de contas, a gente está falando de eventos que acontecem à margem da legalidade. Por isso, é sempre prudente considerar que esses números são o mínimo do mínimo mesmo. Segundo a Comissão de Refugiados das Nações Unidas, somente entre janeiro e setembro de 2023, mais de 180 mil pessoas tentaram realizar a travessia África e Europa via Mediterrâneo. Desses, mais de 2.500 morreram ou desapareceram durante o trajeto. Ou seja, 1,5%. De forma bem conservadora, dá para dizer que uma em cada 65 pessoas que tentam realizar essa travessia não chegam ao destino ou nem voltam para casa. Em 2012, aos 26 anos de idade, Francis Engano iniciou uma jornada que durou 14 meses e passou por sete países. Primeiro, ele saiu de Camarões e foi para a Nigéria. Essa é a parte relativamente fácil do caminho. A fronteira entre os dois países é aberta e Engano pode atravessar sem maiores problemas. Ele chegou pela cidade de Iola e viajou cerca de 500 minutos em dois dias até Cano, no norte do país. Ali, na travessia para a Nigéria, as dificuldades começaram. Como precisava de visto, Francis começou a evitar os oficiais de fronteira e, quando foi finalmente pego, teve que pagar propina para prosseguir. Tentando garantir que não lhe tomassem todo o dinheiro tão cedo na viagem, Engano chegou a engolir parte da grana que tinha para escondê-la. De Nigéria para a Argélia, a situação se deteriorou ainda mais. Amontoado em um caminhão com mais de 25 pessoas, sem acesso à água potável por 24 horas e enfrentando temperaturas de até 65 graus Celsius no meio do deserto, Francis lembra que ele e seus companheiros tiveram que recorrer a beber água, entre todas as aspas possíveis, armazenada em animais mortos. Oficialmente fora da África subsaariana e chegando ao norte do continente, a estratégia mudou. Engano adquiriu por 30 dólares um passaporte falso e de Mali, um dos pouquíssimos países que não necessitam de qualquer tipo de visto para entrar em território argelino. Ainda assim, Francis foi parado diversas vezes por oficiais do país e se revelou completamente assustado diante da possibilidade da sua descoberta, o que faria com que ele fosse invariavelmente deportado. O Marrocos foi a perna mais longa e também mais perigosa da viagem. Eu deixo o relato do próprio Engano do Período em entrevista ao podcast The Fight with Teddy Atlas. Para quem não sabe, há duas esclaves espanholas no Marrocos. Esclaves são parte de um território completamente separado geograficamente da maior parte do seu território. Exemplos disso são Kaliningrado, que é parte da Rússia, o estado norte-americano do Alasca ou a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, que inclusive faz com que a maior fronteira terrestre francesa seja, acredite ou não, com o Brasil. Pois bem, por questões históricas complicadas demais para serem explicadas aqui, as cidades autônomas de Ceuta e Melila estão incrustadas no território marroquino, mas fazem parte da Espanha e, portanto, da Europa. Ao todo, Engano tentou chegar a uma dessas cidades espanholas no Marrocos por seis vezes. Todas elas, sem exceção, fracassaram. As tecnológicas fronteiras, fortemente guardadas e sob vigilância constante, barraram suas tentativas ao longo de 11 meses. Em uma das oportunidades, Engano ficou tão ferido após tentar cruzar uma cerca de arame farpado e concertina que teve que ser levada ao hospital. Após permanecer semanas sob tratamento, ele foi simplesmente despejado no meio do deserto por policiais, deixado à sua própria sorte. A sétima tentativa foi a mais arriscada, mas acabou sendo a mais bem-sucedida. Engano e mais seis homens se amontoaram em uma jangada, foram levados até uma certa distância da costa e atravessaram o Estreito de Gibraltar remando. Assim que ele tocou o solo europeu, na costa sul da Espanha, Engano foi preso por autoridades locais, mas sabia que, finalmente, suas chances tinham melhorado consideravelmente, porque começou, então, uma luta contra o relógio, que durou 60 dias. Nesse período, Engano ficou preso junto com outros 20, às vezes até 30, detentos, em uma única cela no centro de detenção. Lá, tentaram de todas as formas com que ele assinasse uma admissão de culpa, ou mesmo que desse declarações comprometedoras. Mas ele sabia que, como cidadão camaronês, não poderia ser extraditado imediatamente, e após dois meses, foi entregue à custódia de uma fundação que cuida de africanos solicitantes de asilo na Europa. O plano original era ir para a Inglaterra, mas as fronteiras marítimas britânicas, que significariam outra travessia por água e o risco de deportação, acabaram fazendo com que Engano ficasse na Europa continental. A Alemanha foi outra possibilidade cogitada. Mas, no fim das contas, França esrumou para a França, um movimento que, embora não tenha sido 100% planejado, faz sentido por conta do passado colonial francês, e também por Camarões ser parte da comunidade francófana. Mas aí você deve estar se perguntando, Lucas, bom, depois disso tudo, finalmente o Engano teve um pouco de sossego, né? Não. As coisas ainda iam piorar um pouco mais antes de melhorar. Mesmo estando tão perto do seu objetivo, o Engano já tinha esgotado seus recursos. Ele não estava no país que tinha planejado, não tinha o suporte suficiente para aguardar seu processo de asilo, e foi morar nas ruas. É inacreditável imaginar isso. Exatamente 10 anos antes de fazer a luta da sua vida contra o Tyson Fury, de faturar literalmente dezenas de milhões de dólares, sendo campeão do UFC que não chegou a perder o título, e também tendo poupudo o contrato com a PFL, o Francis Engano não tinha um teto. Ficava nas ruas de Paris tentando levantar uma grana, e quando tinha o que comer, não sabia quando seria a próxima vez que ia se alimentar. Tudo isso mudou quando ele finalmente entrou em uma academia de boxe e foi acolhido por Didier Carmon, que ajudou o Francis a se erguer e, percebendo seu potencial, a também dedicar-se às artes marciais. Inclusive, foi Carmon quem disse a Engano que o mundo do boxe era muito fechado, que por isso ele deveria se dedicar ao MMA. Nessa trajetória meteórica ao topo do MMA e ao destaque no boxe, o Engano chegou a passar aqui pelo Bahrein, um pouco antes de eu me mudar pra cá, na verdade. Em 2015, no último evento profissional realizado aqui, antes da criação do Brave, o Engano fez a luta principal do KHK Tryouts, em que venceu o brasileiro William Gigante. E sim, esse é o dia do fatídico episódio da toalha no shopping. Eu não conheci o Engano em 2015, mas alguns anos depois, ele esteve em um dos eventos do Brave e eu pude conversar rapidamente com o Predador e o que mais me chamou a atenção foi a disparidade entre a aparência intimidadora e o comportamento, o tom de voz cordial e até a personalidade, como fica claro nessa reflexão divulgada pelo próprio Engano nas suas redes sociais há alguns anos quando ele falou da sua própria trajetória. Eu não tinha nada naquela época, só a fé de seguir meus sonhos. Algumas pessoas me disseram, e elas sempre vão te dizer que é muito tarde, que não pode ser feito, que isso não é para você, que não vale a pena ou que você não pode ser bem-sucedido sem elas, mesmo que as suas próprias vidas não sejam exemplos de sucesso. Essas vozes sempre vão estar por perto, tentando te fazer desistir dos seus sonhos e quem sabe seu destino. Cabe a você, e só a você mesmo, deixar ou não elas entrarem em sua mente. Lembre-se, você sempre pode rejeitá-los, ignorar a negatividade e fazer as coisas do seu próprio jeito. E essa é a história, ou parte da história, de Francis Ngannou. A verdade é que a vida do cara é repleta de grandes momentos, de histórias fantásticas, e se eu fosse falar desde o momento que ele estreou no MMA, na verdade, desde o momento que ele começou a treinar esporte de combate até ter chegado na luta contra o Tyson Fury, já renderia uma outra edição do Documento Queixo. Às vezes fica a ideia, a gente pode fazer isso no futuro. Nessa edição aqui do Documento Queixo, no entanto, eu queria ter levado vocês para o City Center, que é um shopping aqui no Bahrein, onde aconteceu o episódio da pesagem, daquela luta do Ngannou aqui no Bahrein. Mas, infelizmente, aqui não é igual no Brasil, que você chega nos lugares e filma e tal. Acabei tendo um problema com autorização para poder filmar lá. Tive que trazer vocês, no entanto, para a sacada aqui do meu apartamento do 34º. Quem tiver medo de altura, aqui já perdeu tudo do 34º andar, mas dá para ver uma vista bacana aqui na noite do Bahrein. Eu sempre peço para você que se você gostou dessa história, que você dê um like nesse vídeo. Ajuda bastante a espalhar a palavra do 6º round, Documento Queixo, chegar a outras pessoas e também mande. Eu também sou favorável às campanhas offline. Fala com o seu amigo, manda no grupo do WhatsApp, spam, qualquer coisa que for fazer para ajudar esse programa a chegar a mais pessoas, ajuda demais. Deixa aqui nos comentários também qual história você gostaria de ver contada numa edição futura do Documento Queixo, que, lembre-se, rola quinzenalmente aqui no 6º round. Falando em Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar todas as edições já feitas até aqui, beleza? Valeu, um abraço e até mais!